CD é a game, que a prata é um criminal, por isso nesse vídeo eu cometo um criminal. Minha pau é a rua, eu sou um bacharel, deixo cair os niggas de patote de papel. Golfo e Rangel, barco que fornecedores, o ETIP é que são os fornecedores. 100% o veneno, eu e a minha turma, não tenta seguir a vida de quem deseja. Amo, fiareche, entendam de uma vez, meu caminho é perigoso, escrevo lines que alteram o teu sistema nervoso. Represento cabinda, amor a camisola, tempestável nos beats e ninguém camisola. Niggas querem conflitos, evitem conflitos, e aprendam de uma vez, calados ficam bonitos. Rafa, drunk, dog, capita, alimentamos o rap e todo mundo capita. Não tem santura, não tem santura, expulso em tua vida, descriatura. Crime é cadeia, não há santura, criminal família, manda-te para a sepultura. Lutas é altura, não, lutas é altura. Exvolução é tua, afinal és criatura. Crime é cadeia, não há santura, criminal família, manda-te para a sepultura. Eu sou a liberdade que em tempos esteve preso, oprimida. Sem educação, nem comida, ignorado pela sociedade e a mídia. Mesmo assim, em mim, o street rap sobreviveu. Sem videoclipes, nem jornais, nem há poucos tios, nem nos pais. Cricemos com hip-hop, mesmo aqui nas ruas. Hoje em dia, repórteres e editoras nos encontram, mesmo aqui nas ruas. A rua é uma televisão em que os gangsters comandam os canais. Com cenas cada vez mais reais, mais rurais. Niga, descrever o que vivemos não é capaz. Viver o que vivemos é bom demais. Tiroteios, esperros e vices ilegais. Suporamos para refletir em hospitais, cemitérios e casas mortuárias. Cuidado, puto, bebem aonde vais. Há sempre um anjo e um demônio a tu atrás. Cuidado, filho, bebem aonde vais. GXF, eu vou fumar peloso. Be careful, man. Oh, Godson. Não dá-se altura, não dá-se altura. Em pulos e tua finada és criatura. Primeira cadeia, não há soltura. Criminal família mata-te pra sepultura. Não dá-se altura, não dá-se altura. Em pulos e tua finada és criatura. Primeira cadeia, não há soltura. Criminal família mata-te pra sepultura. Estás armado em carapau, mas a corrida já acabou. O último sermão em mão saiu de casa e não voltou. Pensa bem, tu não queres isto connosco. Olha bem nos meus olhos, pensa bem e escolha outro. Tu não rimas, ladras como um cão que eu nunca tive. Falas pueta, blá, 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 sem parar. Dia livre, eu confesso que faço. Ofazia tipo Dimas. Criminal de corpo, mente, alma e rimas. Depois do teu pai soubeba-te que mais estimas. Violência gratuita, ninguém te reanima. Tu não estás em altura, minha gente te domina. Sou da turma onde o se estressa, todos passam por cima. Estás a 100, eu dou 200. Zé Pirão Moçamba. Estrago rappers corrompidos, vendidos. Aqui na banda, onde o ambiente é tenso. O lobo está atento, no controle da situação. Ninguém sairá ileso. Já sabes quem são. Informação da formação. É pintura de underground, na terceira de mão. Strong, mega, strong. Transformo-te em três. Vim para rimar todos os livros que tu não leis. Não estás em altura, não, não estás em altura. Ex-pulhos é tua final, és criatura. Crime é cadeia, não há soltura. Criminal família, manda-te para a sepultura. Não estás em altura, não, não estás em altura. Ex-pulhos é tua final, és criatura. Crime é cadeia, não há soltura. Criminal família, manda-te para a sepultura. Aham. Não estás em altura, nunca estarás. Nunca estiveste. Controla aí, man. CDA, crime, motherfucker. YK e GSS, a.k.a. Crivo, nunca, drunk. Got some família. Crime é nossa família. Cidade do álcool, e UFB, não. Ouro 2 é o black. Angelo é o black. E Mayang é o black. Maculuz. E Maculuz. Depois tem um solo, manhã. Yeah, yeah. XT, Chromo, Megabon Studios, man. Uma nigga, Revenel, uma nigga, Stilbra. Controla o largo, deixa eu passar. Oi. Stilbra, manpaca. Moramos, Stilbra. E aí, tá lá lá também, um padre de Dubai. Corta isso, caralho. E aí, que lindo, caralho. E aí. Corta isso, corta isso, bá. Tão, bá. Corta essa merda, cara. Vai todo brincar com isso. Olha lá, pô, caralho. E aí, que lindo, caralho. E aí, que lindo, caralho. E aí, que lindo, caralho.